Você conhece o caso Sandu Hiroshi? Antes de eu falar, segue a página e me ajuda a bater os 10 mil seguidores. Vambora! Acabado no dia 19 de novembro de 1979, o ano de nascimento de Sandu Hiroshi foi alterado em sua identidade para 1980. O motivo da alteração da sua identidade foi por conta que ele pudesse jogar o campeonato da categoria Dente de Leite em 1994. O caso teria passado despercebido se o Tocantinópolis não tivesse pedido um valor por conta da ida do atacante para o São Paulo. Este pedido do clube de Tocantins fez com que viesse à tona que o jogador atuava com documentações falsificadas. Apesar do problema com a idade que prejudicou o São Paulo e posteriormente a própria CBF, que foi que o jogador atuou de forma irregular na goleada para o Botafogo de 6 a 1. E o empate com o Internacional por 2 a 2, por conta da pendência de um acerto entre o Tocantinópolis e o Rio Branco, a CBF considerou...